TV Artilheiro Os atletas são merecedores de estar jogando no clube e estão buscando seu espaço Na verdade, nós temos que trabalhar diariamente, buscar sermos melhor um dia de cada vez, um jogo de cada vez Mas o objetivo principal, além do título, é fazer com que esses jogadores melhorem o seu nível de atuação E sem dúvida estejam à disposição também do elenco que está jogando a Série B O Marconi, o Clodoaldo entrou na metade do segundo tempo, ele estava um pouco mais aqui para frente Até por conta da condição física, estava dois anos parado Mas queria que você avaliasse a partida dele hoje, como é que foi a estreia dele Se ele correspondeu às suas expectativas para hoje e o sentimento que esse gol passa no finalzinho Realmente o Clodoaldo, quando se apresentou no clube, foi feito esse contrato para o Clodoaldo jogar com a gente a Fares Lopes Nós nunca duvidamos do potencial do atleta A gente tinha sim uma preocupação em relação à questão física Uma questão juntamente com o Departamento de Fisiologia e de Preparação Física Para prepará-lo para que ele pudesse jogar a competição Então é isso que está acontecendo Embora ele tenha ficado longe dos gramados dois anos A gente está fazendo um trabalho diferente com ele A gente não tem dúvida da técnica do atleta Um atleta com a técnica refinada, uma velocidade muito rápida de raciocínio E que a gente sabe que pode aproveitar Mas eu volto a dizer, a gente tem um cuidado, a gente tem uma programação A gente sabe que a torcida perde a entrada, é um ídolo E ídolo nunca morre em clube, em clube grande Mas a gente tem cuidado para colocá-lo E hoje a gente obedeceu aquilo que foi programado Colocamos o atleta em campo, até mesmo Para poder dar ritmo para a sequência da competição E mais uma vez ele foi muito feliz Fez o que toda essa torcida é acostumada a ver E é aquele que a gente diz É um jogador que tem estrela, estava bem posicionado E fez o gol e nos ajudou bastante Mas temos muito cuidado com o trabalho desenvolvido em relação a ele Para que ele possa nos ajudar no decorrer da sequência da competição Como é que está a sua sintonia com o técnico Rogério Senna Tocante alguns jogadores que estão sendo aproveitados agora na taça Que já participaram de alguns jogos oficiais do Fortaleza pela segunda divisão A gente tem uma ligação constante com o Rogério A gente conversa bastante No caso, para mim, é uma satisfação aprender cada vez mais Como profissional do nível do Rogério Senna Então, assim, a questão dessa equipe jogar Ela está sendo preparada para essa competição Mas a qualquer momento algum atleta pode servir no grupo do Rogério Então, a gente tem que ter essa comunicação Tem que ter esse elo Para que a gente possa cada vez mais Tanto no caso do aprendizado meu profissionalmente Mas também da equipe Deixar, como eu te falei em outro momento Deixar esses atletas sempre prontos para servir também O elenco que está na Série B Marconi, na tua opinião, Floresta foi melhor no primeiro tempo? O que é que, na tua opinião, levou o Floresta a marcar um gol ainda no primeiro tempo? Veja bem, eu acho que no primeiro tempo As equipes, o jogo foi mais equilibrado O Floresta também teve boas ações Assim como nós tivemos também Foi um jogo bem aberto Em vários momentos Foram criadas situações de gol E eles foram mais felizes A gente podia ter feito um gol também no primeiro tempo E não fizemos Mas no segundo tempo foi diferente A gente conversou no vestiário Fez valer a proposta de buscar o jogo De propor o jogo De jogar no campo do adversário Sabíamos que teríamos que ter paciência para entrar Para ter que aproveitar os momentos do jogo Para poder finalizar E foi isso que aconteceu Nós jogamos os 45 minutos finais em cima do adversário E tivemos a oportunidade de fazer o gol Fizemos só o último Quase na última chance nós fizemos o gol Mas tivemos outras oportunidades Então o jogo, o futebol é assim É muito dinâmico Durante uma partida você tem alternâncias de domínio De uma equipe e de outra Mas o mais importante é que a gente conseguiu empate E a nossa torcida ficou feliz com o jogo Viu o empenho dos atletas Viu o retorno do Clodoaldo Viu o gol do Clodoaldo Então poderia ter sido melhor Porque viemos a campo para vencer Mas de uma forma geral também foi um bom jogo E a gente sai fortalecido para dar sequência na competição Alguns torcedores questionando pelo nome do Jacaré Que é do Sub-20 Você pretende aproveitar o que está acontecendo? O Vitor, ao término do Campeonato Sub-20 Ele recebeu Ele trabalhou alguns dias Esses jogadores foram muito utilizados na campanha do Sub-20 Durante o ano E solicitou alguns dias para visitar a família A gente atendeu o atleta Um atleta que também mora longe de casa Mora em outra cidade E a gente liberou Mas no decorrer da semana a gente deve estar reintegrando alguns atletas do Sub-20 A gente tem muito cuidado com essa categoria Que é a formação A gente sabe que o Fortaleza tem no seu DNA A formação de atletas para jogar no profissional E a gente quer inseri-lo aos poucos Para que eles possam crescer Ter um aprendizado maior E quando jogar sentir essa emoção Sentir a responsabilidade Mas corresponder à altura de toda essa torcida O Fortaleza sempre lançou novos jogadores Agora você teria, digamos assim, novos talentos que poderão surgir dentro de breve Que serão aproveitados no time de cima? É, hoje a gente colocou o Iago para jogar É um segundo-valante com um passo muito bom Um nível muito alto Está sendo preparado para compor o elenco profissional No futuro próximo Mas a gente já tem alguns jogadores que inclusive jogaram com o professor Rogério Senne O Wallace está aqui O Romarinho já jogou O Guilherme já é um atleta também Que jogou ano passado na campanha da Fares Lopes Sérgio Então assim, a gente tem uma formação A gente tem muito cuidado para lançar esses jogadores Aos poucos a gente vai lançando Dentro da necessidade da equipe, dos jogos Mas a gente tem sim a preocupação em formar Para que o Fortaleza não fuja as suas características Que é formar jogador e colocar em cima para jogar Defendendo as suas cores Para encerrar da minha parte Marconi, próximo adversário é o Ferroviário Que vem de uma vitória consistente em cima do Ceará Um elenco que é campeão brasileiro O que dizer desse próximo adversário? Vai ser mais um jogo complicado nessa primeira fase que é tiro curto Não tenho dúvida A gente conseguiu conversar com os atletas Quando a gente soube da formatação da equipe A gente sabia que os jogos seriam difíceis Então o Ferroviário é uma equipe Que fez uma boa campanha Ganhou o título da Série D Então é uma equipe que está bem preparada Mas a gente vai ter uma semana A gente também está vendo os jogos do adversário A gente está conseguindo semana a semana Conseguir dar um melhor entrosamento à nossa equipe No contexto geral, tanto físico, como técnico, como tático E vamos enfrentar um adversário que tem um grande potencial Mas a competição é isso A gente tem que jogar E aqui a gente sabe Porque a gente sempre fala no clube Quando a gente joga ou trabalha no Fortaleza A gente sempre trabalha buscando as vitórias E não vai ser diferente frente ao Ferroviário Ok, obrigado TV Artilheiro Obrigado 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 Obrigado.